Fala galerinha, como você está? Tudo bem? Espero que sim, vamos trazer novidades aí da moeda aí, BNB Tigger, né? Mas antes de mais nada, pessoal, seja muito bem-vindo aí, deixe seu like, inscreva-se no canal, que é muito importante, né? Pessoal, olha que análise foi essa, é o que eu falo, quem tem informação domina a situação, né? Ontem passamos essa venda, né? Ontem de ontem, né? Passamos essa venda e a galera entrou vendido, ó, fez dinheiro aí. Eu falei que o possível alta é nessa linha amarela, ó, grupo de sinais aí, eu passei, é o melhor grupo VIP do Brasil, né? E fizemos uma análise nesse exato momento aqui, o que pode estar acontecendo nesse exato momento? Nós está nessa regiãozinha aí, possivelmente, pessoal, possivelmente vai ter um rompimentinho aqui, ó, se ter força, né? Se o BTC ajudar, tá? Possivelmente, se romper aqui, nós já tem um alvo de entrada, mas se romper embaixo, temos um alvo vendido também, tá? Mas, nesse canal, ele está me mostrando, ó, tá? Então, vamos aguardar aí, beleza? Então, vamos para as notícias. Olha a Binance aí aprontando de novo, e esse cachorro, hein, pessoal? Que listagem que vai vir aí? A Binance dos Estados Unidos, você pode ver que é o Twitter oficial deles, né? E eles vêm postando aqui, ó, feliz sexta-feira, né? Como assim? Qual foi o melhor recurso para ajudá-la em sua jornada, né, cripto? E aí, um cachorrinho aqui, né? Mas o CZ, o que o CZ aprontou? Olha aqui, ó, o que foi isso aí, pessoal? Qual será as quatro moedas aí que a Binance pode ser listada aí futuramente, né? E aí, o que vocês imaginam? Uma coisa eu falo para vocês, pessoal, Baby Doge e BNB Shiba está no melhor momento. Quem segurar essa moeda vai ganhar dinheiro. A BNB sempre trazendo notícias e informações, isso é muito importante. Olha aqui, ó, BNB tendência na Comarca de Cap, continuando também. O Token, BNB Tiga, né? Então, todas as notícias e informações, olha, isso aqui é muito importante. Mas por que isso aqui? Muitas listagens vindo aí. Se realmente for acontecer o que ele vem falar, né? Falar, todo mundo fala e tuita aqui. Agora tem que ver se o projeto vai andar, né? Teve queimas aí muito grande, ó, vamos olhar a queima aqui, né, que teve queima. E o melhor de tudo, pessoal, diz que vai ter várias listagens aí, possivelmente. Será que é verdade? Então, falar, tá falando muito. Já teve um, né, na Bex Global, ó, já teve aí, né? E estão falando no grupo do Telegram deles, que vai ter muita listagem. E aqui, eles trazendo as queimas deles, eles estão mostrando aqui, ó, diariamente as queimas. Então, é um projeto que tá fazendo muita queima. Só que lembrando, né, é muito toque que tem, né? Muito, muito toque, beleza? Então, as informações, ó, nas últimas sete dias, 58%. Agora tá caindo, normal, né? Muita gente faz correção, venda. Mas a comunidade, cada dia que passa, tá crescendo muito mais. Se você olhar, 36 mil já tá chegando a 37 mil holder, né? Esses dias aí tinha muito pouco. Tem 16 mil, já tá na casa dos 36. Então, é uma moeda que tá crescendo muito rápido, né? Carteira de queima, eles estão, eles vêm queimando muito. O supply é muito grande, é 21 minutos, ó. Queimou aí, 3, 6, 9, aí ó, 1,4 milhões aí, queimou muito, né? Só que tem que queimar muito mais, tá? Muito mais. E eles vêm queimando aí, isso é muito importante. Porque pra listar em grandes corretoras, tem que ter um supply muito baixo. Senão, não adianta, pessoal. Vamos ver as carteiras aqui, das grandes baleias? Se estão vendendo, como estão fazendo. Olha, ó, grandes baleias ficam, ó, vendendo, comprando, vendendo. Então, aí, não tem como subir mesmo, não. Então, gráfico aí fica difícil, tá? E aqui a gente analisou, ó, ontem fiz essa análise com a galera, né? Ó, possivelmente eu venho buscar aqui, ó, o que é que aconteceu? Buscou, né? Tem que respeitar. A gente sempre traz novidades. Por isso que eu falo, quer participar do Grupo Sinais, tem o nosso Grupo VIP. O link é abaixo do vídeo aí, tá, pessoal? E a gente passa a entrar diariamente. O volume nas últimas 24 horas, 601 mil dólar, né? Muito pouco, tá? Muito pouco, mas em breve vai chegar lá, tá? Uma informação melhor, a HTU, pessoal, a corretora GateU, ela trouxe essa informação a dois dias do preço, tá? Vamos trazer aqui, ó. Aqui embaixo você vê aqui, ó, dois dias aqui, ó. Então, a HTU veio trazer os preços. Por quê? Porque possivelmente estão falando que vai ter grandes listagens em várias corretoras, tá? Então, ela vem falando do preço da BNB Tigger. Isso aqui é muito importante, já vem ensinando o pessoal. Se realmente ela listar, vai ser lua esse projeto, que a HTU é uma corretora muito forte, tá? Então, pessoal, vem falando aí que vai ter futuras listagens em outras corretoras. Vamos aguardar, né? Mas o esquema tem que aumentar, beleza? Se gostou, deixe seu like, deixe seu comentário. O que você acha dessa moeda aí? Já tem corretoras aí de olho, hein? A GateU já está de olho, isso é um sinal muito bom, né? Só que eles têm que melhorar as queimas, né? E grandes parcerias. Isso aqui já é um sinal muito bom. Com o Market Cap, eles estão bacanas, né? Muita procura, muito pessoal aí comentando sobre esse projeto. E as queimas. Só que as queimas, eles têm que melhorar muito mais, né? Então, se você pesquisar aqui, eu tenho várias informações. E a respeito é eles trazendo aí sobre o projeto. Isso aí é um ponto muito positivo, né? Então, é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. As informações toda passada aí, né? Então, é o que fala. Comprar, guardar e segurar. Só o futuro a gente vai saber se esse token vai realmente vingar. Ou é apenas mais um aí que futuramente aí não deu nada, né? Mas, olhando assim, tem um grande potencial. É aguardar pra ver, né? Uma listagem já foi, já aconteceu, né? Que é essa BQX aqui. Estão falando que a próxima é a BitMart, né? Agora aguardar pra ver se realmente vai acontecer isso aí. Pode ser em corretoras maiores? Pode, mas o importante é a listagem. É um grande sinal, né? O duro é se não fazer nada. Beleza? Valeu! Se inscreva no canal. Valeu!